Fala galera do canal Tchandala Talk, meu nome é Diego Tauchert. Hoje a entrevista é com Bruno Petó, baterista de várias bandas aqui em Sergipe. A gente vai conhecer um pouco da vida pessoal, profissional desse músico. E é isso aí, mas antes de começar o vídeo eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e mandar para o máximo de amigos aí possível, beleza? Fala Brunão, como é que você tá meu velho? Beleza, como é que tá a vida? Obrigado por ter me convidado, fiquei muito feliz. Como o Victor falou, fiquei honrado, né? Você encontrou com ele ontem, né? Antes de ontem. Foi, a gente tava até ensaiando, né? Eu fui ensaiar com a Nucleador. A gente se encontrou lá, foi o Life, foi o Life. E cara, antes de a gente começar o bate-papo aí, conhecer as bandas que você toca, eu queria saber um pouco mais da sua vida, quando você começou na música, no rock, como que você se descobriu como músico, como baterista, né? Que é o que você é hoje. Pronto, então vamos lá. Quando eu nasci, eu nasci numa família de músicos. Tipo, meu pai e minha mãe são da Bahia, Vitória da Conquista. Que é um berço musical, assim, tem muita cultura musical. É Lomar, um violonista lá de conquista. Então, meu pai cresceu tocando violão, aprendeu a tocar, MPB, sambas, afoxés, né? Beleza, aí eu nasci. Aí, quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos, que eu me recordo, aí eu já apaixonado pela música, né? Aí começou a nascer um movimento na frente do prédio que eu morava, no Salgado Filho, em Aracaju. Eu nasci no Salgado Filho, em Aracaju. E começou a nascer um movimento lá. Eu comecei a ver aquele movimento, a galera de cabelo verde, moicano, a galera andando de skate. A galera sorrindo, se divertindo. E aquilo te fascinou ali, de início, né? Perfeito, Diego. Me fascinou, Diego. Me fascinou. E eu olhava aquilo, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu ficava na janela do meu quarto, lá do sétimo andar, do prédio, eu olhava a galera lá embaixo, no murinho. E via aquela galera toda, a galera de cabelo verde, andando de skate, sorrindo, se divertindo. E me fascinou. E aí, eu comecei a ver a música. E aí, o que é que essa galera fazia? Além de andar de skate, eles tocavam em bandas. E aí, eu fui vendo. Quando eu vi, eu já tinha uns 14 anos, aí estava nascendo ali na frente do meu prédio um movimento. Não nascendo, não. Dando continuidade, na verdade, né? Porque esse movimento é um movimento punk hardcore de Aracaju. E por que dar continuidade? Porque já existia, com a carne crua, com a sublevação. As bandas veteranas aí do estado, né? As bandas veteranas do estado, né? Aí, essa galera aí, do murinho, de Márcio, que era o baterista da Gilday, né? Estavam dando continuidade a esse movimento. Então, a galera estava fascinada pelo hardcore punk californiano. Sim. Que é o Bad Religion, o Pennywise, o Offspring, o Green Day, né? Que tocou agora no Rock in Rio. E, em contrapartida, teve o hardcore da Gilday. E tinha uma banda de um hardcore um pouco mais melódico. Que seria esse californiano a qual eu estava falando? Que se chamava Fluster. Beleza, eu tinha 14 anos, eu não sabia de nada, cara. Eu não entendia nada. E nesse meio termo, meu pai me deu uma guitarra. Não tinha Mercado Livre, não tinha Spotify, não tinha... Ele me deu uma guitarra Jennifer. E ali foi o marco. Eu comecei a tocar a guitarra. Tipo, tinha vários CDs, colecionador. Era na época dos CDs. Não era nem discos. Após os discos vieram os CDs, né? Bom, ele era fascinado. E esse cara já tinha uma condição, assim, né? De viajar pra fora do exterior. E aí ele voltou com a ESP. Aquela guitarrona e tal. E esse cara já entendia muito de som. Chamava o Arnon. O Arnonzinho. E ele tinha o ESP com o símbolo, o S do Sepultura, bem grande, assim. Eu falei, caraca, é isso que eu quero viver. Vendo um movimento ali na frente de minha casa, na cena. Um movimento punk da Giodai e da Fluster. A galera toda vivendo aquilo. E eu com a minha Jenniferzinha ali, tocando Nirvana, né? Porque anos 90, eu tinha 14 anos, 13 anos. Isso já em 98, sei lá, 99 anos 2000. Início dos anos 2000. E aí comecei no Grunge. E aí conheci o mundo punk e rock hardcore, né? A qual eu me apaixonei. A qual eu me apaixonei. Então você começa no punk, no Grunge, aí como você falou, como guitarrista. Isso. E daí você entra mais a fundo nesse movimento ali, movimento hardcore da época, né? Com as bandas aí, Carne Crua, que vinha ali representando a cena. Foi a maior primeira vista. Eu falei, eu quero viver isso, cara. Eu quero viver o skate. Eu amo skate, surf, a bike, andar de bike. E tocar. Tocar. Aí beleza. Aí na época da escola, já vindo pra aquela coisa da escola, que até o Vitão, né? Que eu vou falar dele depois, né? O guitarrista da Mão Mute citou. Tudo começa também na escola. Então na escola ali, tiveram os primeiros festivazinhos de música. O qual foram enriquecedores, né? Pra minha carreira, né? Tipo, na quarta série, tipo, eu tinha dez anos, eu toquei guitarra, Charlie Brown, sabe? Charlie Brown. Eu vou te levar daqui. Aí beleza. Aí já na quinta série, vamos fazer uma banda na escola, né? Aquela onda de fazer banda. E tinha um amigo meu, que é o Eric Frog, que foi guitarrista da Rótulo, uma banda de punk rock e hardcore aqui do Estado. Ele falou, eu toco guitarra. Eu falei, cara, eu toco guitarra também, e agora? Só que lá em casa, a gente tinha família de músicos. E meu irmão já tava começando a tocar bateria. Aí eu falei, vou tocar bateria. Você já tinha uma bateria em casa disponível pra aprender? De meu irmão, é. Eu era moleque, moleque. E aí você tinha o quê? Uns 15, por aí? Não, uns 12. Tá. Quinta série, 12 anos. Então você começou cedo, né? Aprender instrumento. A guitarra eu ganhei com 10, essa tal dessa Jennifer, né? Que o qual mudou minha vida. 10. Aí fiz mês. Aí quando eu cheguei na quinta série, agora eu me lembro de uma coisa muito interessante. Na quarta série, eu era tipo muito garotão. Eu tinha 10 anos, 9 anos de idade. Teve um show aqui, épico, na cidade de Aracaju, que volta pra esse estilo californiano. Teve um show de uma banda californiana. Não sei se é da Califórnia não, mas teve uma banda muito... Que a gente adora, que é Legwagon. Que até saiu num vídeo de skate do Tony Hawk, May 16, uma música, né? Depois, o que quiser. Aí pronto, eu era a quarta série, velho. E o que aconteceu? Eu queria ir pra esse show, só que tinha a formatura de escola da quarta série. Ou seja, eu não fui pro show pra ir pra formatura da escola da quarta série. Tipo, da quarta pra quinta formatura. Olha que coisa, né? Ou seja, o hardcore, o punk rock tá aqui, né? Desde quando eu me reconheci como gente, né? Aí, enfim, mas aí já na escola, com o Eric Frog, aí eu fui pra bateria, a gente começou a tocar numa banda, tipo, cover de... A gente tocava covers, né? A gente não compunha ainda, né? Não tinha esse poder de compor músicas. Aí você conhece The Hives? Sim, eu acho que é da Austrália, né? Isso, The Hives, aí tinha uma musiquinha ali, um clipe, né? A gente tocou The Hives, um coverzinho, tocamos Nivana, né? Aquela música territorial do Nivana. Territorial Pissing. Isso, aí pronto, aí a gente foi, pronto, aí beleza. Aí na sétima série, quando eu me vi, eu já tocava um pouquinho de bateria. Aí eu comecei a já entrar pro mundo da bateria de Aracaju, assim, da minha época, né? Eu apaixonado pela música, tipo, caraca, meu, eu quero muito isso. Aí comecei a procurar professores de bateria pra mim. Isso eu já tinha uns 14 anos, né? E aí tinha o Rafael Júnior, que era professor da época, o Júlio, da Alapada. Tinha o Pablo Rubino, que era, tocou muitos anos na Tia Andala, né? E aí eu comecei a correr atrás dessas pessoas, né? O Rafael não tinha horário na época. Peguei aula com o Diego Babão, que era o filho do... Domingo Santana, né? Domingo, beleza, da Casa dos Artistas me deu aula no início. Peguei aula com o Babalu, que depois foi um grande baterista. Era da Flush, daquela banda Flush que eu falei, né? Ele se destacou muito, peguei umas aulas com ele. E aí veio o Thomas. Thomas é o gringo, né? Como a gente fala, o gringo, né? Saudoso baterista da Mauá, né? Saudoso baterista da Mauá. E, inclusive, teve um show da Mauá lá na Orla. Tipo, aí eu já tinha uns 15 a 16 anos que eu vi um festival de verão que tinha na Orla de Atalaia, que teve Mauá no palco principal, assim. E eles tinham dois vocais. Um vocal mais heavy metal, mais lírico, e um vocal mais gutural mesmo. Beleza. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Então, ou seja, eu fui alimentado, assim, pela música, desde quando eu me reconheci como gente, né? Dos 10 anos. Aí, pronto. Aí eu, sétima série, entrei numa banda de hardcore, que era a banda que eu, assim, que eu vi a galera lá na frente do prédio, né? Tocando punk rock hardcore, ou seja, na sétima série eu entrei numa banda. Que seria a sua primeira banda ali, então, né? Como baterista. Você nunca teve uma banda como guitarrista, no caso. Nunca tive uma banda como guitarrista. Apesar que eu faço uns acordes, né? Até hoje você toca. Uns riffs, né? Não sou fera, não. Igual vocês. Igual você, Diego, né? Grande guitarrista, compositor. Mas, aí pronto, foi minha primeira banda. Qual era o nome? Adivinha? Não tem como adivinhar, né? Não tem como saber, né? HC Forever. Tipo, não tinha uma abreviação do skate, né? Que era esse K8, né? Skate. Sim. A gente botou HC For, tipo HC 4 Ever, né? De 4 Ever, separado, né? Tipo, dá paixão por essa... Por esse gênero, né? Que era o punk rock hardcore. E aí comecei a tocar bateria. Né? E aí pronto. Aí era bem menino. Aí comecei a fazer aula com o Babão, com o Babalu, com o Thomas. Aí, enfim, mas essa banda acabou. E aí eu comecei e continuei tocando. E aí uma banda daqui da cidade que já tava dando continuidade a esse movimento punk rock hardcore e era... Se chamava Mary Diesel. Né? E a Mary Diesel me viu tocando. Aí eu já tava com meus 17 anos já. Ou seja, dos 10 aos 12 guitarra, dos 13 pra cá bateria. Até hoje, né? Então, dos 13 aos 17 eu toquei bateria. Com 17, o cara da Mary Diesel me chamou pra entrar. E era uma banda reconhecida aqui na cena. A galera dava aqueles pulos assim. Pai! E eu falava, meu Deus! Tinha um... Você viveu o Malibu? Ali na Tanqueira do Neves? Não lembro, cara. Pois é, tinha um show lá e veio o Additive, uma banda de punk de hardcore de São Paulo. Do posto de lavagem. Do posto de lavagem, muito bom. Era um posto de lavagem. E isso, era um posto de lavagem no Inácio. E tinha shows e eventos de hardcore lá. E só tinha meus 17 anos. Eu me lembro que no show do Additive eu era tão garotão que minha mãe foi me buscar no show, sabe? Foi te buscar lá, né? E antes de ter a banda Additive, porque eu era garotão e eu tinha que voltar pra casa cedo. Ou seja, eu vivia essa coisa. Então eu me apaixonei pelo punk rock e hardcore. Ao ver a galera, o movimento, nascer lá na frente do prédio. Teve meu irmão também, meu irmão baterista. Como eu falei no início, ele tinha uma bateria BNB, ó. Bateria fuleirinha. Mas ele foi tocando, foi tocando. Ele aprendeu a tocar outros ritmos. E aí, já com meus 18, eu comecei a estudar outros ritmos. Ele já me passava um forró. Ele já me passava uma salsa. Já me passava um axé ali. E aí eu fui trazendo isso pra minhas técnicas de baterista, sabe? Né? Aí... Tá, e hoje em dia você é baterista aí de bandas importantes, né? Bandas grandes aqui no cenário da música, né? Running Back, Nucleador, Mamutes. Isso. Até você chegar nessas bandas aí, você já contou um pouco do início da sua trajetória, né? Então, ali da década... Entre os anos 2000, 2010, né? Perfeito. Então, você... Eu acho que você entra na Nucleador no final de 2008, ou não? Isso. Aí em 2008, lá naquele mesmo bairro Salgado Filho, ao qual nasceu esse movimento aí da Fluster, da Gilday, né? É, tinha um barzinho ali, que a gente se encontrava pra beber com os amigos, conversar depois do ensaio, né? E aí eu já tinha tocado nessa Mary Diesel, aí já fiz shows na TPN com essa Mary Diesel, eu tinha 17 anos. Ah, você tocou na Mary Diesel, então? Toquei na Mary Diesel, entrei, tinha cabelão, grandão aqui, aí toquei, já tocava hardcore, né? Já tava mais prática, né? No instrumento, na bateria. Tocava na TPN, no BNB, que é do lado, né? Isso, é, eu me lembro de um Tequila Café, na Orla de Atalaia mesmo, só que não na Orla, o atual, aquele que era... Na localização antiga ali, pra dentro um pouco, né? Isso, na ruazinha, toquei lá no Festival da Vênese Skate Shop, e eu sempre gostei de skate, né? De surf. Então, a gente tocou no Festival com Vibrações Rasta, com Plástico Lunar e Mary Diesel. E, gente, quando eu me vi, eu tava tocando lá no evento, eu até chamei meu pai e meu irmão pra irem, né? E minha família sempre me incentivou muito na música. Aí, beleza, aí em 2007, eu já tocava hardcore, conheço um cara chamado Murilo Viana, que ele tocava numa banda antes chamada Pro X. Nesse mesmo momento da Flush, da Gilday e do Murinho ali que eu falei, tinha já uma galera tocando, aí tinha uma banda Pro X, que tocava já um hardcore mais melódico, mais trabalhado, com oitavadas, com... Beleza, aí eu conheci esse Murilo Viana, que é um grande amigo meu até hoje, e é o fundador da Nucleador. E aí, nesse mesmo bar que a gente se encontrou, que a gente bebia, ele me chamou. Bruno, é Petol, né? Petol, eu tenho cinco músicas aqui, e eu tô precisando de baterista. E isso, esse Nucleador não existia ainda? Não existia ainda. Ele tocava numa banda chamada Irrisório. Irrisório era mais de death metal. Sim, até hoje ele toca, né? Isso, era mais de death. E nessa época eu sempre fui hardcore, eu conhecia mais do heavy metal, do Angra. Quando eu era criança, eu fui no show do Angra com meu pai, a Tia Andala abriu o show do Fireworks. Eu tinha 13 anos ou 14, peguei autógrafo do Angra num shopping. Então, tudo isso, eu vivia isso, era o que me motivava. Então, assim, no meu quarto eu tinha posters do Angra, do Silver Checker, era uma banda de grunge, nivana, né? Sim. Firmeza. Aí o Murilo Vieira me convidou. Cara, eu tenho cinco músicas, só que é de crossover, é um gênero, é um crossover. Eu, cara, não sei o que é crossover. Não tinha muito internet na época, não tinha mercado livre, Spotify. A gente conhecia mais na raça. Aí ele falou, ó, escutei uma música dessa banda, The Municipal Waste, que é uma banda de crossover. Aí quando eu escutei, eu falei, cara, isso pra mim é hardcore. Que era o que eu vivia, escutando o Giodai, escutando a Flush, que era mais melódico, né? Mais o Pennywise, né? É hardcore. Só que com a voz mais do thrash metal, né? Sim, a mistura do thrash com hardcore ali, né? Da época. Hardcore, aquelas riffs de guitarra, né? Bem pesadão. Aí eu falei, cara, eu toco isso. E aí começou a ensaiar eu e Murilo. Só vocês dois, por enquanto. Só nós dois. Um estúdio chamado Estúdio 53, lá no Salgado Filho também. A gente pagava oito reais na hora. Oito reais na hora. Aí ensaiava nós dois. E aí a gente construiu a Nucleador, né? Ele construiu as músicas, eu já entrei com meus arranjos de bateria. E aí eu só aumentei um pouco a velocidade. Com a prática, né? Aí hoje eu consegui aumentar a velocidade legal. E pra o que você já tocava antes ali, o hardcore mais tradicional pro crossover, você teve algum estudo, alguma coisa diferente? Então, aí que entrou uma parada que já volta pra minha infância de novo. Tipo, tinha um Alan House lá no Salgado Filho que chamava Arena Alan House. E naquela coisa de Alan House a gente viu ela. E tinha a galera de algumas bandas da Friendship de... Sim, oití. De oití. E tinha a galera lá, Clebinho, Rudão. Aí tinha umas bandas lá. Só sei que eu entrei em alguma banda dessas que não foi uma Friendship e eu não consegui executar. E o cara me tirou da banda. Eu falei, meu irmão, eu vou conseguir, eu vou aprender a tocar hardcore. Aí comecei a estudar, meu irmão, alucinadamente. Hardcore, só hardcore, né? Até de fiche. E aí eu dominei, consegui. E aí quando eu entrei na Nucleador, só foi um pulo, assim. Foi tipo, puf, um pulo. Desenvolvi a parada, sabe? Massa. E daí você falou que a Nucleador começa com você e com o Murilo. E daí depois, como é que vem o baixista, vocalista? Aí no mesmo Salgado Filho, no mesmo prédio que eu morava, já tinha o Solon, Luiz Solon, um baixista amigo nosso, que fez parte da Nucleador também no início. E tinha um vocalista também que era da nossa escola. Não era da nossa escola, a escola, a nossa escola, não. Era da escola que a gente estudava. Vocês estudavam lá, vai. É um carioca. E na época ninguém falava inglês, vai. A gente era tudo garotão de tipo, sei lá, 17, 18 anos. A gente não falava inglês. E esse menino falava inglês. Aí gravamos o primeiro AP da Nucleador, que é o Zumbiers Infest. E eu não tinha equipamento de bateria. Aí entra um grande baterista da cena sergipana, que é o Alexandre, da Scarlet Piece, que morava nesse mesmo Salgado Filho. Então assim, eu tinha um set de pratos Twister. Assim, horrível. Aí meu irmão já tinha prato de bateria da Octagon. Um pouco melhor, né? Aí eu falei, vou usar os pratos de meu irmão. Mas eu não tinha caixa pra gravar. E aí eu não conheci o Alexandre. Me indicaram. Ele foi até a casa dele, bati na porta lá. Licença, Alexandre, meu nome é Bruno Petal, tô com bateria. Vou gravar um EPzinho. Tem como você me emprestar a sua caixa? Aí, cara, tinha tudo pra ele bater a porta na minha cara, né? Ele falou, não, empresto. Presto uma caixa a outra. E aí gravamos o primeiro AP da Nucleador, o Zumbiers Fest. E a partir desse EP, conseguimos ter acesso a São Paulo, Rio de Janeiro. E já abriram portas com o único trabalho aí já, né? Com o único trabalho. Em 2009 a gente foi pra uma turnê, a primeira turnê, em São Paulo e Rio de Janeiro. Três shows em cada estado. A partir de uma banda chamada Usomi, que é uma banda de crossover, é o hardcore com metal, né? Em português, eles cantam em português. Em 2008, quando a gente lançou o EP da Nucleador, eles estavam em turnê pelo Nordeste. Aí ligaram, entraram em contato com o Murilo. Cara, a gente tá em turnê, falta um show em Aracaju. Aí o Murilo falou, venha que a gente organiza. Aí organizamos o show deles com a gente, né? Foi lá na Orla, no espaço Eden, um espaço lá na Orla, assim. E tocamos. Aí a gente fez amizade com eles, fomos três vezes pro Rio de Janeiro. Tocamos com eles lá. Já fez um network ali, né? Em 2009, 2012 e 2014. Em 2014 foi com o Levi. E aí entra o segundo EP da Nucleador, que foi gravado. Esse primeiro vocalista sai, por questões ideológicas, assim. Ele não queria tocar com bandas de outros estilos. Ele era muito, assim, extremo, por se dizer. Só que em Aracaju a cena é pequena, né? E todos nós somos amigos, né? A gente é amigo de todo mundo, né? Então tinha que tocar com todo mundo. Então você já tinha show com a Hot & Horror, que é uma banda até do Yuri, da Too Crazy. Ele não queria tocar porque a banda era de punk. E a gente falou, não. Então ele saiu da banda. E aí entra o Levi. Entra o Levi. Entrou o Diogo antes, que era um carequinha, um amigo nosso. Foi pro Rio com a gente em 2012, mas não gravou nenhum trabalho. E aí entra o Levi em 2013. Aí em 2014 a gente lança o segundo EP com o Levi. O United by the Toxic. Então esse EP é o Levi na íntegra cantando o álbum, né? Na íntegra cantando. E o primeiro baixista, desculpe. O primeiro baixista é aquele Luiz Solon, que morou num prédio com a gente. Aí Luiz Solon passou no vestibular, formou em engenharia metal, foi fazer mestrado em Floripa. E aí entra outros baixistas aqui, que eram guitarristas. Olha como é bom ter amigos, né? Então a gente tinha a banda formada. Tanto que na turnê do Levi em São Paulo, a gente levou Rafael Findas. Desculpe, a segunda turnê da Nucleador foi ir no Rio de Janeiro. Findas morava em São Paulo. Ele já tinha ido estudar música em São Paulo. Aí a gente pagou a passagem dele pra ele ir pro Rio de Janeiro. A gente pagou a passagem dele, ele foi pro Rio tocar e tocou o Nucleador tipo jazz. De dedo assim, lindamente. Aí a gente fez os shows da Nucleador lá no Rio. Aí foi em 2014, foi a última vez que nós fomos ao Rio. E aí então a gente não tinha baixista. Aí nesse retorno entrou o Thier, que era a guitarrista da Mary Diesel. Você lembra o que eu falei? Que ele gostava do Renato de Cora e tocou baixo na Nucleador. Entrou Fábio, que é o guitarrista aí da Madame Javali. Uma banda aqui, ele tocou baixo também com a gente. E agora a gente botou o Guga, que é da Skabong e da Mau. Ele começou com a gente em 2014 também, nesses hiatos aí. Ele é baixista de vocês desde 2014? Desde 2014. Aí tinha... Teve um pedaço que tocou Rafão, aquele guitarrista solo que foi pra São Paulo sinistro. Tocou um podaço com a gente. E hoje ele toca no... Esqueci o nome da banda de Rafão. Tocou na Última Teoria. Última Teoria. Eu não sei se ele tá ainda na Última Teoria. Virou produtor, fez uns clipes de João Gordo, do chefe de cozinha do Oitão, que é o Fogaza. Sim. Aí fiz, mas então, bom, eles tocaram com o Levi. O Guga e o Rafão chegaram a tocar com o Levi. E aí teve essa fatalidade, né? De a gente perder o nosso camarada, né? Um grande incentivador da música, o Levi, né? E aí teve esse... Aí pronto, a Nucleador parou. Parou, parou, parou. Aí ficou 2014, 2015, 2016, 2010. E eu só falando com o Murilo, vamos voltar, cara? Porque eu gosto dessa parada, sabe? De ensaiar, é a minha vida, sabe? Sim, sim. E aí pronto, aí voltamos. Voltamos com o quê? Teve essa tal da Leal de Reblanc aí. Aí nesse hiato eu toquei com a Mamutes um tempo. Toquei com a Mamutes um tempo. Odara saiu da Mamutes por questões pessoais. Aí tinha Rick Maia ainda, Mocegão. Aí eu entrei, só em 2016 eu acho, toquei com a Mamutes. Fiz grandes shows com a Mamutes. Isso durante o hiato da Nucleador, né? Perfeito. Durante o hiato... Da 2014, até agora recente, né? Até agora recente. Aí nesse hiato da Nucleador eu já tinha uma carreira mais consolidada, assim, como baterista, né? Aí o Ká, o mestre Ká, né? Que eu gosto muito e o Rick Maia e o Mocegão me chamaram pra tocar na Mamutes. Aí eu entrei, toquei na Mamutes com o Rick Maia. Aí a Mamutes acabou, dei o hiato e eu voltei agora com eles, com a Mamutes. Já com o Vitão, né? Com o Vitor que deu a entrevista anterior, com o Mocegão. Aí beleza, e aí em contrapartida a Nucleador voltou, porque teve aquela Leal de Reblanc. Aí Murilo, a gente tinha um CD de oito músicas, tudo composto, já por Levi, na época de Levi, 2014. Os arranjos tudo criados, bateria, guitarra, solo. E aí Murilo, de repente, escreveu a gente nessa Leal de Reblanc. E passamos pra gravar um CD com a Nucleador. E aí a Nucleador voltou em 2021. Então vocês ficaram em 2014 e em 2021 aí parados, né? Cara, eu acho que foi isso, quase oito anos, né? Tempo pra caramba, né? Esse disco aí que você falou, já lançaram, né? Já lançamos, é o Back From The Dead, que foi lançado com o suporte aí da Leal de Reblanc, né? É um CD muito bom, que me trouxe muita satisfação pessoal, muita alegria, assim. E tem muita contribuição do saudoso Levi também nesse trabalho, né? Perfeito. Como você falou, né? Perfeito. Muita contribuição. Tipo, acho que tem dez músicas no CD, oito a gente já tocava com o Levi em 2014. Tá. Devido ao hiato, né? A gente não gravou aí. Gravamos. O Murilo foi pro vocal. Aí botamos o Guga já tava e entrou o guitarrista Gabriel, que toca na Black Sabbath Cover, que é uma revelação aí da cena sergipana. Aí pronto, aí a gente tá tocando, tem a Mamutes. A Mamutes deu uma pausazinha por questões pessoais aí de um integrante, né? A família tá passando, a mãe de um dos nossos integrantes tá passando por um momento de saúde delicada, então ele parou pra cuidar. E aí entra o Running Back. Aí eu tô na Nucleador e na Running Back. Tá, então o Nucleador, todos os discos, foi você que gravou a bateria deles todos? É, são dois EPs, 2008 e 2014, e o disco de 2021. E aí pra fechar, a Mamutes, você já chegou a gravar algum trabalho com eles? A Mamutes eu fiz esse hiato aí quando a Nucleador parou, toquei com eles muito, com o Rick Maia, que foi um momento épico. Aí parou, aí eu toquei um tempo na Velomotor com o Lobo Jones, que é um cara muito legal, o Lobo Jones. Tinha um guitarrista chamado Maurício, não deu certo a banda. Voltei pra Mamutes, agora com o Vitão, com o Cegão. E Cal, o Mestre Cal. E Carlos no piano. Gravamos algumas coisas aí. Agora com o Running Back é legal, a Running Back passou na Leal de Reblanc também pra um EP. Tá. Como é que começa a sua história com o Running Back? Você tá desde o início como membro fundador? Conta pra gente aí. A Running Back era uma banda que tipo, eu já tocava na Nucleador, o Running Back é uma banda de hardcore melódico, daquela... Melódico que eu falo assim não é melódico, é assim, é com influências californianas, né? Não é aquele hardcore tipo... Não, é aquele hardcore seco, né? Tem mais um solo, um som oitavado. Isso, mais trabalhado. Tá. Aí o Henrique Bonaspett, que é o guitarrista, me chamou pra entrar. Eu falei, cara, é... Será que ano? Você lembra? Agora, eu acho que tem dois anos que eu tô no Running Back. E o baterista era o IT. Teve uns contratempos aí, o IT saiu da banda. Não quero falar sobre questões ideológicas assim, que não cabe a mim. Tá, beleza. Mas o IT saiu da banda, aí me chamaram. Eu falei, rapaz, eu não quero tomar lugar de... Não quero tomar lugar de ninguém na banda de... Ou seja, eu não quero tomar o lugar do baterista. Sim. Aí eu não entrei de primeiro. Aí, um mês depois, me chamaram de novo. Como eu gosto muito de Hardcore, que essa paixão vem dos 10 anos de idade, né? Que eu vi aquele movimento ali, né? Eu falei, então eu entro. Aí eu entrei e aí... Tem até uma coincidência, que Gabriel era o guitarrista solo. Era Henrique Bonaspett e Gabriel, da Nucleador. Aí Gabriel saiu da Running Back. Foi para o Cleador, esse Gabriel. E Murilo entrou na Running Back, fazendo a guitarrada mais oitavada. Então Murilo é recente também na Running Back, né? Apesar que ele já foi da Running Back antes. Teve uns contratempos aí, ele saiu, mas voltou. Aí a Running Back tem uma banda muito boa, que eu gosto muito hoje. Porque é um som que... E esse novo disco da Running Back, que é muito bom, por sinal, cara. Eu escuto muito. Já foi com você gravando as baterias ali do ponto final, dessas músicas aí? Isso. Isso aí já foi num momento assim... Ainda bem que eu gravei antes do fato, assim... Aí eu perdi minha mãe, né? Esse ano, para a Covid, tem um ano e meio, né? E tipo, eu gravei a bateria do CD da Running Back em janeiro. Minha mãe descansou em abril. Então eu acho que se fosse depois eu não conseguiria gravar, assim, nesse... Não, imagino. Nessa estiga, nesse ânimo ao qual aconteceu, né? Então eu consegui gravar esse CD da Running Back. Esse é P, né? É muito bom a Running Back, a galera toca muito. Então a galera do Running Back é a galera que... É das antigas, no Hardcore. Tipo, a galera que é apaixonada pelo movimento Hardcore. Eu acho que Rafaão tocou também na Running Back. Rafaão é um dos fundadores do Running Back. É um dos fundadores, eu lembro deles. Produtor da gente que produz os CDs. Sim. É isso aí. Pessoal, escutem Running Back, escutem Mamutes, escutem Nucleador aí, os projetos do Petó. E queria dar os parabéns a você, Diego, pela Fire Life, a sua garra. Eu acho que antes de você ir para os Estados Unidos, né? Você já tinha Fire Life, a gente nesse mesmo barzinho. Eu não tinha como banda, né? Gravava em casa. Eu tinha lançado três CDs. Eu viajei, voltei, já lancei dois, fazendo o sexto agora, né? Não, seis CDs, então. Eu voltei no comecinho da pandemia. Então você tem mais CDs do que a Nucleador, que já tem 15 anos. Mas era muita coisa acumulada também de antes, né? Que eu vinha aguardando aí desde sempre, né? Eu quero deixar o parabéns para você, ó. Quero deixar o parabéns para a Dejaí e a galera da Tchandala. Para a Sandro, que eu já conheci o ex-baixista Pablo, meu amigo, colega de profissão, psicólogo. Quero deixar o abraço para a Davi Batera, da Ouro Blues, da Ferdinando. Para a Ferdinando. Quero deixar o abraço para o Bruno, da Maca Code. Abraços eternos para a Levi, para a Fábio, do lado B, que eu gosto muito. E para a minha mãe. Um abraço para o meu pai e para o meu irmão. E é isso aí. Parabéns a vocês para a Cabula, né? Que é um lutador da cena aí, um fomentador, produtor. Eu acho que a união faz a força, né? Tem aquela frase clichê, né? Com certeza. Se você quiser o gancho até para falar um pouco mais da cena também. O que você acha aí do Rock Series G atual? Ah, eu quero até falar da galera da De Rezendes. Eu gosto muito de Alci, de Roberto, de César. De Rezendes, essa nova onda aí é... Poxa, até me anima que eu vejo a molecada nova tocando com 18 anos. É, tem muita banda. Eu lembro, eu lembro daquela época da escola. Sim. Que eu tocava. De Rezendes, a Black Smoke, que é uma banda muito boa. A Carne Crua, que é lendária a Carne Crua, não tenho o que falar, né? Afonso na bateria agora, destruindo. Ivo, da Triste Fim de Rosilene, né? Silvio, Lilo. A Tchandala, Warlord com o Júlio. Então tem muita banda boa. Quanta banda boa a gente tem? Plástico Lunar com o Daniel Torres. Mamutes, Debajos. Tem umas meninas agora cantando na cena sergipana, né? Que é a... Sandy Allê. Muito boa. Muito boa. Muito bem produzida as músicas. Cara, tem muita coisa aqui em Sergipe. Tá crescendo e só tende a crescer também, né? Tende a crescer. A gente vê como o pessoal é criativo aqui, né? Como tem qualidade, a terra de tanta banda boa. Cada um no seu gênero, né? Tem muitas bandas boas de blues, de punk, de hardcore, de metal, né? Como você falou, indie rock. Indie rock. Até quero convidar pra gente fazer um show juntos a Shogo e a Faiolive. Vamos fazer. Vamos fazer. Casa bem as duas bandas, né? Indie rock. Combina muito. Inglês. Vamos conversar. Que tudo dê certo aí a gente possa voltar com o Vitão na guitarra, Mossegão, Cal. O nucleador está firme graças... É muito esforço, né? 15 anos, né? De nucleador. E é isso. Admiro muito a cena sergipana. Eu quero viver isso, sabe? Pra sempre. Tanto que eu não quero sair daqui. Eu quero morar aqui. Pertor, deixa uma mensagem pra molecada nova aí que tá começando a fazer som, começando a tocar. Cara, é seguir seus sonhos, sabe? A música é algo muito libertador, né? Imagina uma vida sem música. Não existiria, né? É um filme sem trilha sonora, né? Então a música é liberdade, é a forma de se expressar. E tem umas bandas muito boas, recentes aí, tipo a Ama Gatos, a Origami A Quem, que eu fiquei até impressionado. A molecada de 18 anos destruindo, tocando rock setentista. Então, assim, a cena tem muito, muito, assim, vocês da Fire Life, né? Poxa, muita galera boa aí, Black Smoke, né? Já tiveram muitas bandas boas que pararam, né? Eu toquei numa banda muito boa também chamada Casa Forte, que era instrumental. Não deu certo. Mas é isso. Tem que tocar, tem que tocar, tem que viver, tem que... Não desistir, né? É, não desistir. Manter, gravar, publicar, divulgar, fazer música. Se expressar, que é o melhor. Se expressar. Se expressar. Pra falar dos... das sombras, né? Sim. Das fases da vida também, né? Das fases da vida, né? Tanto na tristeza, como na felicidade, na agonia. Você tá lhe escrevendo. A música me ajudou. A música me ajudou muito na tristeza. A música me ajudou muito, né? A forma de tá... extravasando. Manter, como é que encontra você em redes sociais, suas bandas? Como é que o pessoal vai encontrar você pra te seguir, pra entrar em contato? É, eu vou passar o Instagram das bandas, né? Tem a Running Back Oficial, Instagram, Nucleador, Instagram, Shogo, eu acho que é Spotify. Todas estão no Spotify. Todas têm material no Spotify, né? Spotify, Mamutes, é lendária, né? Sim. Vai lançar ainda os trabalhos novos, eles ainda vão lançar. Tem a música nova Clube Fechado, né? Clube Fechado. É, Mamutes. Mas tô muito feliz com esse podcast, com essa iniciativa, assim, eu fico até ansioso pensando no que eu ia falar. E eu quis trazer isso mesmo, um pouco da minha história, pra que essa garotada que você falou, daqui a 20 anos, faça a história deles, né? Exatamente, é. Pra se tornar as bandas veteranas que hoje a gente tem, né? Que eles consigam perpetuar na música, tocando aí por vários anos, aí, contribuindo com a arte aí. A gente vai tá coroa, já de barbinha branca, mas eles vão tá aí fazendo, vão tá somando com a gente, né? Bem, muito obrigado aí pela entrevista, cara. Valeu mesmo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço aí, pessoal. Deja aí, Tchandala Talk. Manda pros seus amigos, curte, se inscreve, compartilha. É isso aí. Muito obrigado. Tchandala Talk. Tchandala Talk. Tchandala Talk. Tchandala Talk. Amém.